E aí galera, bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e hoje eu tô aqui com o digníssimo Cauê Moura, presença ilustre aqui no evento Banzai Anime Fashion. E aí rapaziada, tudo bom? E vocês sabem que quando eu recebo um convidado aqui no canal é pra ele recomendar filmes pra vocês. E o Cauê não ficou de fora, ele vai indicar três filmes que ele acha que vocês devem assistir. Vamos lá Cauê, o primeiro filme pra essa galera aí sedenta por cinema. Tá, vou começar por um que eu sempre lembro, como acho que é meu filme favorito, do Scorsese, Os Infiltrados. Esse filme pra mim é sensacional, se um dia eu tivesse a oportunidade de fazer cinema, que é um grande sonho, eu ia querer fazer, é lógico, é muita pretensão falar de fazer um filme igual ao do Scorsese, mas eu ia querer fazer coisas nessa linha, sabe? O tema de gangster contemporâneo, puta, eu sou muito fã do trabalho do DiCaprio, eu acho que o Scorsese é tão genial que ele conseguiu fazer até o Matt Damon ser bom num filme, tá ligado? Então, é demais, eu adoro, Os Infiltrados seria o primeiro. E você já viu a versão original dele, Conflitos Internos, lá de Hong Kong? Não vi, cara, não vi, tô devendo, tô devendo, pois é. E essa foi a primeira indicação, já começou muito bem, né? Um filme massa do Scorsese. E pra galera agora, qual o segundo filme, Cauê? Kill Bill, sou muito fã do Kill Bill. Eu gosto de toda a obra do Tarantino. Eu acho que todo mundo, né, gosta, mas eu não sei se é sempre citado como o filme favorito dele. A galera sempre fica entre Pulp Fiction, ou então, sei lá, Cães de Aluguel, que meio que jogou o cara com status de gênio, mas o Kill Bill pra mim, sei lá, todo o jogo de referências, o clima do filme em geral, desde tudo, cara, trilha sonora. Eu não consigo escolher entre um e dois, pra mim é como se fosse uma obra só, e eu acho genial demais. Kill Bill, vocês sabem, né, a galera que acompanha o meu canal, Tarantino, meu diretor favorito, coraçãozinho Tarantino, eu adoro ele. E agora o terceiro filme pra encerrar essas indicações, que estão indo muito bem, viu, Cauê? Legal, legal. Cara, o terceiro eu vou pegar um bem, bem recente, de um diretor que eu tenho curtido tudo, que é o Nolan, eu vou colocar o Interstellar. É um filme que, o que foi? Pegou aí, não gostou? Fun. É um filme, o filme foi muito polêmico, assim, realmente, dividiu opiniões, mas pra mim, o tema, o tema pra mim, cara, pegou em cheio, eu tô numa época de gostar muito de papo de espaço e cosmos, sabe? Tenho jogado muito Kerbal Space Program no computador e tal, então o tema de Interstellar é um negócio que mexeu demais comigo, e abriu a minha cabeça pra uma série de coisas, assim, até de coisas que, eu sou um cara muito cético, eu não acredito em nada sobrenatural, só que, enfim, a proposta do Interstellar me fez abrir o olho pra que algumas coisas talvez estejam além do nosso compreendimento, assim, então, sem dúvida, é um filme que me marcou demais, e daria pra citar mais um monte, mas eu vou ficar com o Interstellar porque, puta que pariu, eu fiquei muito, esse filme mexeu comigo. Quem acompanha também o Nerdista sabe que é o meu vídeo sobre Interstellar, acho que eu fui o cara mais xingado já da história do canal, já, que eu fiz algumas críticas e alguns furos do roteiro e a galera me hateou, com comentários tipo, a diferença da minha opinião com a lata de bosta, é a lata, coisas do tipo, né? Esses comentários super construtivos que a galera faz, né? Cara, mas é, sem dúvida, cheio de falhas, é difícil você abordar um tema desse tipo e acertar, entendeu? O cara, enfim, acho que mandou bem, assim, no geral, pra mim, como um fã casual de cinema, achei do caralho. É que o meu problema maior com os filmes do Nolan é que ele querer explicar demais nos roteiros, aí fica um pouco cansativo e repetitivo, acho que é por isso, talvez. Pode ser, pode ser. Mas eu acho que isso pode ser perdoado com, enfim, atuação de todos os caras e tal, e, enfim, pra mim o tema é o que pegou em cheio mesmo, acho muito legal. Espero que vocês tenham gostado da dica do Cauê Moura aí, muito bacana, Interstellar também. Eu vou rever esse filme um dia, eu vou rever esse filme um dia e falarei dele aqui no canal. Então a gente vai ficando por aqui, né? Cauê, manda um alô pra galera, sessão de aluguel. Valeu. Desculpa por colocar você nessa situação aqui. É isso, estamos aí pra isso. É nóis, obrigado. Valeu, galera. Ficando por aqui, até a próxima sessão. Tchau. 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 Tchau.